Fala galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vlog de Gamer para Gamer, dessa vez para mostrar para vocês algumas revistas que eu estou descobrindo na internet e eu queria compartilhar com vocês. Então a primeira que eu queria compartilhar com vocês é esse que já está aqui na minha frente que é o The Vita Lounge. Eu vou compartilhar todos os links aqui nos comentários desse vídeo. The Vita Lounge é um grupo lá da United Kingdom UK que montou uma revista especializada em jogos de Vita galera, é isso mesmo. Então sejam jogos físicos ou jogos de download. Então a revista é toda em inglês. Então tem que fazer esse comentário. Mas cara, é muito legal para quem quiser baixar para poder ver no tablet, por exemplo, ou até no celular. Então quando você entra nessa página principal, dessa maneira aqui você não consegue baixar. Por exemplo, a revista atual é essa aqui ó, 15. Então se eu clicar nela, eu consigo só ver de maneira online aqui ó. Read the publication. Então vai abrir aqui um visualizador pela própria internet e aí eu vou conseguir assistir. Mas fanático, eu não quero assistir por aqui. Como eu faço para baixar? Esse The Vita Lounge faz o seguinte, vocês podem suportá-los via Patreon. Para quem não sabe, Patreon está ficando muito famoso nos Estados Unidos, que é quando os próprios usuários assinantes dão dinheiro para um canal, por exemplo, dão dinheiro para uma publicação de revista, que é para incentivar as pessoas, para incentivar eles a publicar mais. Ou seja, fazer um conteúdo de um vídeo mais específico. Enfim, isso está virando muito comum nos Estados Unidos. Muito youtuber faz isso já nos Estados Unidos. Então se você fizer Patreon desses caras, você pode ou baixar a revista em PDF, ou você pode inclusive ter a revista de maneira física. E eu vou mostrar para vocês como baixar sem fazer Patreon, porque o próprio site deles dá essa possibilidade. O que que acontece? Essa revista é mensal. Então você não consegue baixar, fazer download. Nesse caso você só consegue fazer download se você pagar o Patreon. Mas você consegue fazer download de todas as edições anteriores, inclusive é de um mês anterior. Então vale a pena. Então antes de eu mostrar isso, eu vou mostrar aqui para vocês, vou dar um zoom. E como é a revista? Cara, é muito bem feito, galera. É muito bem feito. Vale bastante a pena fazer download. Eles dão nota também. Aí eu acho que até 5 é a nota deles. Então, Dead or Alive Extreme 3. Então, jogos japoneses. Eles também fazem análise de jogos japoneses. Então, SteamWorld. Essa é a revista atual, tá? Eu não consigo fazer download dela. One Piece, né? Então, cara, são jogos específicos só para o Vita. É uma revista especializada em Vita. Tá? Então, já mostrei aqui demais para vocês. Tá? E aí, para fazer download, como eu falei, é um outro link, que é esse aqui, que eu vou botar também na descrição do vídeo para vocês. E aí vocês conseguem baixar todas as edições. Desde maio, na verdade, começou em janeiro de 2015. Só que aí não era uma por mês, era uma por trimestre. E aí, a partir de abril, eles começaram a fazer uma edição por mês. Então, até maio de 2016, a gente consegue baixar o PDF. Junho de 2016 é a revista atual para eles. A de julho ainda não foi lançada. Então, a partir do momento que a julho foi lançada, a de junho vai ficar disponível para a gente fazer download também. E tem uma edição especial aqui, tá? Então, no meu caso, eu já baixei todas essas edições em PDF. Então, eu passei já para o meu tablet e aos poucos eu estou lendo, né? Não estou lendo de ponta a ponta, mas estou vendo todas elas. Enfim, galera, isso é muito legal para quem quer saber as novidades de Vita, para quem é colecionador de Vita. Eu gosto de guardar essas revistas também. Então, essa foi a primeira dica aí de gamer para gamer. A segunda, galera, é essa aqui, ó. Nintendo Power. Archive.org é uma organização onde as pessoas vão fazendo, escaneando vários documentos antigos, várias revistas antigos e colocam de maneira pública para que a gente possa ter acesso à informação mesmo anos depois. Recentemente, um cara publicou da Nintendo Power, galera. Quem é Nintendo aí, colecionador de jogos de Nintendo, quem acompanha Nintendo há muito tempo, quem é usuário de Nintendo, como a gente queira chamar, sabe que Nintendo Power é uma revista especializada, muito conhecida da Nintendo, que ela deixou de existir já alguns anos atrás. Então, alguém disponibilizou... Acho que foi aqui, ó. Em dezembro de 2007, eu acho que foi isso, ela parou de ser lançada. Então, alguém disponibilizou várias edições aqui, galera, no archive.org. Então, ó. Setembro de 95, outubro de 95. Galera, várias edições. Várias edições. Então, tem mais de 120 edições, se eu não me engano, para fazer download. Então, galera, essa é a outra dica que eu quero dar. Ah, e para fazer download, fanático? Vamos pegar aqui a edição do GoldenEye. Você clica na edição, esse é muito mais simples. Vai abrir aqui a edição. Vai abrir aqui a edição. E diversas opções, download options. Eu estou baixando em PDF. Então, PDF... Um abraço, galera. Já está aqui embaixo para fazer download, tá? Então, essa é a segunda dica de Gamer para Gamer que eu queria mostrar para vocês. nesse vídeo muito focado em revistas disponíveis na internet que a gente pode fazer download. Então, galera, eram essas duas dicas que eu queria mostrar nesse novo vídeo. Obrigado por assistir. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima. Abraço.